E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu vou morrer. No vídeo de hoje, galera, estamos fazendo o beta de Battlefield 4, né? Mas é Patif, por que isso, né? Por que isso do nada, rapaz? Então é o seguinte, pessoal. Como vocês sabem, vai rolar uma promo no meu canal aqui, patrocinada pela Chutes e pela Gamer Arena de Battlefield 3, né? Beleza, até aí vocês já sabem. Chubirau, vou botar! Batei, moleque! Então, como vocês já sabem, vai rolar esse sorteio. E aí eu decidi trazer aqui para vossas senhorias como não jogar Battlefield. Porque, galera, eu sou bem prego nesse jogo aqui. Eu joguei uma partida só ontem. Ah, morri. Eu joguei uma partida só ontem e só para, tipo, aprender os comandos, tá ligado? Então, tipo, eu sei os comandos do jogo, mas isso não quer dizer que eu sei jogar, tá ligado? Eu só tô ligado os comandos do bagulho. Tudo bem, eu acho que já é o suficiente para dar uma brincadinha aqui, né? Para vocês verem minhas habilidades em FPS, né? Poucos de vocês me conhecem como um jogador de FPS, porque eu não sou um jogador muito assíduo. Eu até que jogo legalzinho e tal, não sou tão terrível, mas eu sou bem ruim mesmo, assim. Tipo, é bem ruim mesmo, tá ligado? Quando eu digo bem ruim mesmo, é, tipo, bem ruim mesmo. Eu já tive... Quando eu era mais moleque, velho, eu era viciado em Counter Strike. Ali não tinha graça. A mulher que me dava uma WP na mão era cruel. Depois disso, eu acabei ficando um pouquinho desatualizado e tal. Se eu me dedico um pouquinho, eu assistenciei pelo menos, né? O importante é estar ali. Eu, quando... Nossa senhora. Eu já, tipo, quando eu treino um pouquinho, quando eu fico, tipo, uma cara dedicado e tal, aí dá hora, velho. Aí eu jogo de maneira competitiva. Mas, velho, como eu sou muito esplorádico nos FPS, eu acabo não jogando tão bem. E acontece, né? A vida tem dessas marotagem e marota. Eu não consigo me acostumar com, tipo, a automira, tá ligado? Do bagulho. Todo mundo fala que é mó fácil mirar. Eu sou mó prego nessa pironga aqui. Eu desacostumei a atirar de rajada, né? Enfim. Mas eu achei esse jogo muito foda mesmo, né? Eu tô jogando uma partida aqui num mapa pequeno e o mapa grande eu achei muito da hora. Mas é muito difícil de achar inimigo, né? Eu fico muito tempo correndo, que nem nos Paranel é louco lá e não faço nada de útil. Mano, vamos apelar um pouquinho? Foda-se. Foda-se. É, foda-se. É isso mesmo. Foda-se. Vai de bazooka e não rolês. Muito louco. Tá! Vira da puta! Dei dano. Dei dano no cara. Ai, eu não vou poder vir aqui assim na loucura não, velho. Iá! Granades! Bazooka, motherfucker! Nossa, velho, eu tô muito... Ah! Morri. Então, galera, eu sou ruimzão nos Paranauê, tá ligado? Mas, ah, velho, é engraçado, né, meu? Todo mundo tem que jogar um pouquinho de FPS na vida, né? Não existe essa opção de, tipo, ah, não vou jogar FPS. Não, velho. Ó, tipo, acabei de morrer de novo. Eu não consigo, velho. Minha mira simplesmente não vai levemente, né, velho? Tipo, eu não consigo fluir a mira quando eu tô no tiroteio. A mira faz isso, né? Mas, enfim. Ai! Levei mais tiro. Para! Para de me atirar, filha da mãe. Ah! Ele tava... Au, au, ei. Ele tava fora dele. Eu tava jogando. Aproveitei. Então, galera, eu queria dar uma vez pra vocês aqui. Pra vocês verem eu jogando outros jogos, né? Pra vocês verem porque que eu jogo tanto GTA. Porque é a única coisa que eu sei jogar nessa... Nessa paranga. Ah! Eu tô aqui, uma garganta, garoto! Já cumpri meu objetivo no vídeo, velho. Um abraço, um abraço. Então, vou até finalizar. Mentira, galera. Eu vou pedir joinha pra vocês por essa... Por essa paranauizada aí que eu dei. Ai, des... Ah, não, velho! Como eu sou bicho? Morre, filha da puta! Ah, Leleque! Beleza. Então, eu não tenho nem muitas dicas. Como é que eu vou trazer, tipo, dicas, tá ligado? Eu não sei jogar o bagulho, mano. Então, eu não sou muito bom, tá ligado? Mas é legal, galera. Eu tô jogando no Play, tá? Eu tinha a Premium do PC, eu baixei e aí deu umas bugadas a monstras lá. E aí eu tô jogando aqui no PlayStation 3. Eu não vou pegar essa versão pra Play 3. Se eu for pegar o Battlefield, vai ser pro Play 4. Talvez já espere, já pegue a Premium logo. Porque os caras lançam uma porrada de DLC. Uma porrada de DLC boa. Então, eu acho que é um jogo que até vale investir numa versão mais cara aí. Mas ter todos os DLCs, né? Porque, mano, eu acho... Tipo assim, vai... Ah, qual que é melhor? Call of Duty ou Battlefield? Eu, de verdade, eu não tenho preferência nenhuma. Eu me divirto muito jogando ambos. Mas eu acho... Eu acho que, tipo... Eu curto muito essa dinâmica realista, tá ligado? Do Battlefield, assim. Do, tipo, sangue na sua cara, tá ligado? Tipo, terra. Explode o bagulho e seu carinha fica meio surdo. Apesar que no COD também rola isso, né? Mas eu não sei. Eu me sinto mesmo num campo de guerra no... Filha da mãe. Eu me sinto mesmo num campo de guerra no Battlefield. E eu acho isso um elemento muito foda desse jogo, assim. E tá acabando já. Nossa, meu time arrebentou também, né? Vamos só ver minha colocação, galera? Cadê? Eu não sei ver o placar. Ah, se eu soubesse, eu juro que eu ia ver ali só pra me exibir. Porque eu matei uma galera, né? Eu não só morri dessa vez. Dessa vez. Galera! Então eu queria trazer esse vídeo pra vocês. Pra vocês verem me jogando. Me verem jogando outras coisas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece seu comentário aí, beleza? Também o seu joinha, seu favorito, se você gostou. Se você não gostou, comenta, me xinga, dá os likes. Mas fala o porquê. É muito importante pra mim. Espero que vocês tenham gostado. O que mais? Ah, tem o Facebook, barra Gamer Patife Games. E o arroba Gamer Patife. Meu Instagram tá aí na barra. É meu Instagram pessoal. Se vocês quiserem me seguir lá também, fiquem à vontade. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima e valeu!